A pergunta que eu recebo muito frequentemente nos treinamentos que eu dou pela internet, nas palestras que eu faço pelo Brasil afora, é a seguinte Dr. Rocha, como fazer para controlar ou até reverter a diabetes tipo 2 em 30 dias ou até menos? Será que isso é possível? Aqui é Dr. Rocha e nesse rápido vídeo eu quero te dizer que é possível sim Tanto é verdade que eu criei um programa chamado Diabetes Controlada Diabetes Controlada é um programa onde eu trago lá da Suécia, lá das maiores universidades do mundo como a Universidade de Harvard, como a Universidade da Califórnia eu trago um passo a passo, uma metodologia que vai te trazer do estado atual você está com seu corpo inflamado, você está provavelmente com sobrepeso ou obeso ou obesa para um estado que você deseja, um estado de saúde controlando os níveis de glicemia do seu corpo no sangue e em alguns casos até revertendo então nós podemos falar em reversão de diabetes sim e a boa ciência nos mostra isso quando eu falo boa ciência, eu estou falando de estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo então o que eu estou trazendo aqui nesse treinamento no meu canal e nos treinamentos que eu passo é a Universidade de Harvard, é a Universidade da Califórnia são estudos de universidades da Suécia que é um país que já adotou essa alimentação que eu chamo de alimentação inteligente como alimentação do próprio governo os médicos nutricionistas de lá já adotaram essa alimentação que está transformando vidas que está revertendo que está controlando e até revertendo em muitos casos a diabetes eu quero deixar aqui uma dica muito importante para você que quer controlar a sua diabetes a partir de agora uma pergunta que eu recebo muito frequentemente nos treinamentos que eu dou pela internet nas palestras que eu faço pelo Brasil afora é a seguinte Dr. Rocha, como fazer contrapassadas? orientações da década de 70 orientações que fazem piorar a doença fazendo com que ele tome muito medicamento e que ele acabe, infelizmente, por mais que se esforce e siga as recomendações do endocrinologista do clínico geral e do nutricionista e piorando a sua condição e isso é que me fez sair do consultório e criar um treinamento para alcançar o máximo possível de pessoas pelo Brasil afora então a dica é retire o trigo da sua alimentação o trigo não é saudável pão integral é pior do que açúcar puro pão integral contém um açúcar chamado amilopectina que mantém o seu fígado inflamado que mantém os níveis de insulina alto que mantém o seu pâncreas que é um órgão aqui do tamanho do meu punho trabalhando como se fosse um motor ali sem lubrificação trabalhando no limite trabalhando no limite até se esgotar e até você ter que tomar essas medicações muitas vezes até insulina isso é totalmente dá para prevenir dá para diminuir essas medicações e dá para controlar a sua diabetes em 30 dias ou menos retirando trigo retirando alimentos light retirando açúcar e muito mais fazer atividade física é importante manter os níveis de estresse mais baixos é importante também muito importante são vários fatores que pioram a diabetes mas eu diria que retirar esses alimentos já é um primeiro passo muito importante para você que quer começar a partir de agora tomar as redes da sua saúde e diminuir essa medicação que você toma então fica um convite aqui para você que quer ir além para você que quer realmente dar um passo mais ousado e tomar as redes da sua saúde clique aqui em algum botão aqui abaixo eu tenho uma apresentação especial para você conhecer melhor esse projeto que já tem transformado e trazido esperança trazido fé trazido alegria para milhares de brasileiros nesse nosso país através da internet é um treinamento em videoaulas acessível e que já tem transformado milhares de pessoas o que me deixa muito feliz como médico e estou realizando a minha missão vou ficando por aqui e eu 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 vou ficando por aqui Obrigado.